Olá pessoal, boa tarde! Gente, hoje eu tô aqui nessa propriedade para mostrar para vocês a coisa mais linda de se ver. Olha para isso, gente. Olha o tamanho dos castos de uva. Olha para isso aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês o tamanho que é essa plantação. Olha aqui, gente. Coisa mais linda. Vou mostrar mais de perto para vocês não perder nada. Gente, eu vou só filmar e mostrar para vocês porque não tem nem palavra, não tem nem palavra para falar sobre uma beleza dessa. Deixa que elas mesmo falam por ser. Olha que coisa linda. Olha o tamanho desse casto de uva. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui. Amém. 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 É muita benção, né, gente? Coisa mais linda. Gente, você tem uma coisa. Que não pode faltar na mesa do português. É o vinho. O peixe. E o pão. E olha só como que está. A plantação de uva dessa propriedade aqui, né? Coisa mais linda. Vai ter muito vinho esse ano. Muita fruta. Olha pra isso. Meu Deus. Deus seja louvado. Olha isso aqui, gente. E olha pra essa paisagem. Lá na frente é a minha casa. O meu pé de figo. Isso aqui é o corredor das maravilhas. Olha pra isso. Olha o tamanho. Olha o tamanho, gente, desse caço de uva. Olha o tamanho da minha mão. Olha pra isso. Coisa linda. Que Deus abençoe. Que Deus consagra com muita benção. E que Deus venha repreender tudo aquilo que não é de bom. E venha multiplicar e abençoar em nome de Jesus. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Sol verde. Que Deus abençoar em nome de Jesus. Até no chão ali tem caço de uva. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Que coisa mais linda, gente. Gente, sabe o que ainda é mais interessante? É que não tem muro. Não tem muro pra fechar. É tudo aberto, tudo plantado aqui. Ninguém mexe. Ninguém mexe nem nada. Vê se não dá orgulho de morar num lugar desse. Ninguém mexe no que é seu. Do jeito que você deixa lá, fica. Do jeito que você coloca, fica. Ninguém mexe. Não é maravilhoso? Olha pra isso. Coisa linda, gente. A prova diz que isso aqui é uma estrada. Onde passa carro. Passa... Tudo passa aqui. Mas ninguém mexe. Ninguém mexe nem nada de ninguém. Você pode deixar aqui. Não mexe. As botijas de gás ficam tudo... Você não tem que esconder. Fica lá fora mesmo. Ninguém mexe nem nada. É maravilhoso. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostaram. Eu simplesmente amei. Olha a coisa mais linda. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostaram. Curte, compartilha. Compartilhe com teus amigos das redes sociais. Essa coisa linda, maravilhosa. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que Deus nunca deixe faltar o pão na mesa de vocês. O vinho. Nada. E que Deus multiplique. E fique todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. E fica aí com essas imagens lindas e maravilhosas. Gente, coisa abençoada. Pensa. Se eu for fazer um vídeo, eu vou ficar o dia todo aqui gravando, gente. Porque é uma propriedade muito grande. Ai, Jesus. Ai, Jesus. E é isso aí. Este é o canal, o nosso quintal. Mostrando as maravilhas do nosso quintal. Fica todos com Deus. Fica todos com Deus. Tenham um bom dia. E até o próximo. Beijo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.